Bom dia, meus amores! Tudo bom? Bora começar aquele vídeo que vocês tanto amam e que vocês tanto estavam me pedindo? Rotina alimentar, diário de alimentação. Bora que hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina saudável. Exercício e alimentação que eu faço de reeducação alimentar. Vem comigo! Bora começar com um poupinha. Isso aqui, ó. Eu quero essa aqui, gente. É detox, então eu gosto de tomar de manhã, às vezes também à tarde, mas hoje tá bem calor. Então eu vou começar no café da manhã com essa aqui, que é suco de laranja, maracujá, cenoura, abacaxi, maçã e hortelã. Temos aqui meu coquetel de vitaminas logo pela manhã antes do café. Eu já tomo essas vitaminas. Aqui tem vitamina manipulada, cápsula de guaraná, biotina, enfim, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Aqui tem vitamina A, vitamina C, vitamina C, vitamina D. Olha, agora eu vou falar um pouquinho do meu café da manhã. Varia muito, gente. Tem dia que eu como uma barrinha de pão integral com requeijão light, coloco na airfryer. Tem dia que eu como duas claras e uma gema, né, um ovinho mexido, frutas. Hoje, como tá muito calor, eu tô sem fome, mas é importante comer alguma coisa, ainda mais porque eu tomo essas vitaminas de manhã. Então, pra acelerar o metabolismo, metabolismo é trabalhar e não catabolizar. A hora não passou, ela voou. Já são 11h45. Já, já é hora de ir pro treino. Já fiz toda a parte de home office, graças a Deus já deu tempo, já consegui check em tudo. E eu queria aproveitar e falar com vocês de uma coisa. Muita gente me pergunta se eu sou bilingue, se eu falo outro idioma. Eu tenho vontade de falar mais línguas diferentes. Sim, sou bilingue e falo português e inglês. O inglês eu aprendi há muito, muito tempo. No ensino fundamental, eu fiz 5 anos de curso. E nesses últimos anos, eu tava com muita vontade de aprender outro idioma. Italiano ou francês? Eu tava nesse dilema. Qual dos dois escolher? E, gente, eu quero até aproveitar e dar uma dica pra vocês. Porque, assim, eu não tenho tempo de fazer curso. Tipo, uma hora, duas horas por semana atualmente. E aí, eu conheci um aplicativo que se chama Babbel. Ele é um aplicativo pra você aprender diversos idiomas. São 13 idiomas. E, inclusive, tem francês e tem o italiano. É muito fácil de você mexer nesse aplicativo. É muito prático. Eu vou deixar até o link pra vocês baixarem aqui embaixo. Pra vocês testarem gratuitamente. Ele é um aplicativo pago. Mas, ao meu ver, vale muito a pena. Principalmente pra quem não tem tempo. E pra quem já quer começar a ter contato com uma língua estrangeira. Já quer aprender. Você tá com uma promoção agora que se você fecha 3 meses de aplicativo. Você ganha mais 3 meses. Sai R$26,63 por mês. E você comprando 3 meses, você ganha mais 3 gratuitamente. Então, vale muito a pena. É barato. É um preço acessível. E você consegue praticar na sua casa. Sem sair da sua casa. O legal é que tem lições. As lições são rápidas. 15 minutos por dia você consegue fazer as lições. Você consegue treinar gramática. Vocabulário. Pronúncia. O que é muito legal. Não é só você ler coisas. Você vai realmente conversar. Você vai fazer lições com falas. Com interpretações. Com expressões. Do dia a dia. Pra que a gente aprenda mais fácil. A conversação que a gente vai usar no dia a dia. É o tipo de lição que eu mais gosto. É quando tem a parte de pronúncia. Que daí a gente consegue testar. Se a gente tá falando certo. Às vezes só lendo ou só escrevendo. A gente não sabe como se pronuncia. É bom também porque dá pra eu praticar o inglês. Então, o inglês no Babel eu tô no nível avançado. Você faz um nivelamento. Já cai no avançado. E no italiano eu tô no comecinho. No iniciante. Não sei absolutamente nada. Então, assim. Fica a dica pra vocês. Você consegue baixar as lições. Caso você não tenha internet. E queira fazer elas depois. Você pode baixar. Deixar salvas no aplicativo. E não precisa da internet pra você poder praticar. Então, você pode praticar no transporte. E dá pra você usar tanto no celular. Que eu acho mais prático. Quanto no computador também. Vamos ver se logo, logo. Uma nova Bia falando italiano. Trilingue. Vou deixar o link do Babel aqui. Embaixo no box de informação. Então, pra quem tiver interesse aí. De aprender inglês, francês, dinamarquês, espanhol. Enfim. São três idiomas. Eu tenho certeza que algum deles vai te interessar. Pra você aprender aí com preço justo. E aonde você quiser. Partiu pra academia. Meu horário de almoço, gente. É aonde? Treinando. Faço três vezes por semana. O horário que dá. Tá vendo? Então, deixem de inventar desculpa. Pra algo que só falta você se organizar. E por que que eu tô falando isso? Porque eu consegui adaptar a minha rotina de trabalho e estudo. Consegui treinar. E você consegue também. A maioria das pessoas só estudam, só trabalham. Então, o mais difícil é quando você trabalha e estuda. E nos seus tempos livres que você tem pra cuidar da casa, pra cuidar dos filhos, pra cuidar do marido. Você precisa tirar um tempinho pra você. Nem que seja meia hora, 40 minutos, uma hora. E você, entendeu? Você tem esse tempo livre pra fazer o que você bem entende. Olha isso. Devorei uma pera e nem mostrei pra vocês. Geladinha, gente. Tem coisa mais gostosa? É isso. Eu me atrapalhei nos horários. Então, não poderia comer nada muito pesado antes do treino. Não consegui comer meia hora antes do treino. Então, uma perinha. Hum, delicinha, gente. O personal está me esperando. E, gente, treino com personal é vida. Sério, é aquele treino que dá gosto de vocês. Tá me esperando pra quê? Vai tomar uma multa de 13 minutos. 13 minutos a mais de treino? Como vai ser o treino de hoje? Combinação entre musculação e funcional. De matar. De morrer. De morrer. De morrer. Idê. treino pago, estou como morta, olha o que ele faz, gente, agora fala uma coisa, não dá pra todo mundo treinar? todo mundo trabalha, todo mundo estuda, tem que ter um tempo pra você, não é? só pra vocês terem uma ideia, nós vamos marcar um dia, eu acredito um dia sim, no próximo treino, nós vamos fazer um treino de 15 a 20 minutos de treino, quero ver como eu vou sair do treino, como que ela vai sair do treino, vocês vão ver, só em 15 e 20 minutos, aí eu gravo lá no instagram, então pra quem não me segue no instagram, acompanhem que ele vai fazer um treino de matar, e aí vocês vão ver, foi o que eu falei, não importa se é uma hora, 40 minutos, meia hora, tenta fazer no mínimo três vezes por semana, que é por exemplo o que eu estou fazendo, e a hora que dá gente, qualquer horinha, feito por hoje, meu almocinho, temos brócolis, cenoura, frango, arroz, feijão e aqui eu tenho tomatinho cereja, gente, tomate cereja, não precisa nem de sal, mas eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, e aqui eu tenho um chorinho do meu suco de manhã que acabou sobrando, deu bastante, eu coloquei bastante água de coco, eu sempre tomo alguma coisa, primeiro eu como, depois que eu como, eu tomo, confesso que não espero meia hora pra tomar, mas é que eu tenho uma grande dificuldade de só comer, sabe? Então esse é meu almoço, almoço lindo, tinha comidinha pronta na geladeira, então só esquentei, e agora bora comer, temos 20 minutinhos pra almoçar, e já já tô saindo pra uma gravação. Isso aqui é um prato balanceado, pra uma reeducação alimentar, não é prato de dieta, tá? Dieta restritiva e tudo mais, eu sempre falo que o importante é você passar com o nutricionista, mas aqui ó, temos frango, frango feito na airfryer, só sal rosa e um pouquinho de alho, aqui ó, pouquinho sal também, feito no azeite, refogadinho, tomatinho cereja, só com azeite, e o arroz e feijão, sem tempero nenhum, só o sal, cebola e alho, tá? Então assim, o modo de preparo é que influencia no seu prato, tá? Então não se apeguem que o arroz branco não é saudável, que o feijão não é saudável, enfim, aqui se a gente comesse um frango frito, se a gente comesse um feijão cheio de tempero, um legume cheio de tempero pronto, aí sim, o mesmo prato já não seria mais saudável por conta disso. Quem acompanha já sabe, né? Eu saio assim de casa, porque agora eu volto pra lá de meia-noite, e tô aqui ó, com água gelada, aqui eu tô levando frutinha pra gravação, não sei que horas que eu vou comer, mas estou levando frutinha por precaução, porque daí se pintar uma horinha livre lá pra 5 horas da tarde, eu consigo comer minha frutinha, tô levando manga e morango, e muita gente me pergunta, como que você faz com cabelo pra treinar? Eu não treino todo dia, né? Mas, ó o que que eu faço? Rabo de cavalo, passei um sprayzinho pra não ficar aqueles pega-rapaz arrepiado, né? Porque quando soa não tem jeito, e tô aqui ó, gente, ó, rabão de cavalo, hoje a gravação, o penteado, fica por minha conta, então esse vai ser o penteado de hoje, fiz uma make e agora partiu. Gente, eu levo também duas cápsulas de Guaraná pra tomar durante o dia, se eu sentir vontade, né, achar necessidade de mais energia, eu tomo, mas é bem tranquilo, não é aquela coisa muito forte, sabe? Tipo cafeína. Então cápsula de Guaraná, você pode tomar de duas até quatro por dia, acho que hoje tô com a energia toda, então não vou tomar. Já aproveita também, que você tá vendo esse vídeo, ó, toma água e derruba tudo em você também, mas o importante é tomar água, manter por mais tempo gelada, porque eu com água ambiente não desce, gente, tem que ser água geladinha. Temos é pra vocês que hoje minha marmiteira, ó, tem só frutinha, gente, não sei o que eu vou jantar na faculdade, veremos, porque só temos isso. Tateada, porque na faculdade tem sempre as piores alternativas, né, em relação a saudável, mas não tinha ali sal e não tenho mais comida, porque amanhã a moça que trabalha em casa faz almoço, então a gente faz a comida certinho, sabe? Terça e quarta, quinta e sexta, e aí final de semana eu me viro. Até colocar, tirar esse chicletinho, que eu tô só com o chicletinho na boca. Vou comer minha frutinha sim, porque eu estou morrendo de fome. Agora são seis e vinte, eu já tenho que correr pra faculdade, porque eu tô atrasada. Ai, frutinhas! Olha só, gente, manga e morango. Morango às vezes tá azedo, mas esse aqui tá doce. Eu vou jantar lá pra mais ou menos umas oito, nove horas. Dá só uma enganada no estômago e não sei vocês, fruta às vezes me dá fome, a não ser que, tipo, eu como fruta de sobremesa. Quando eu como assim, ela me dá fome rapidinho, sabe? Olha, não sei se vocês são assim como eu, mas eu amo chiclete, bala, perolito. E esse aqui é trarente sem açúcar. Ele é novo, gente, quem gosta de blueberry, limão, ele é azedinho. Nossa, é muito, muito bom. Tem um outro também, vermelhinho, é muito bom também. Então eu sou viciada, eu sempre sei das novidades, sempre provo tudo, ó, tá acabando. E é bom porque é sem açúcar, né? E eu não consigo ficar sem minha balinha, sem meu chiclete todo dia. E a melhor opção que eu encontrei hoje, gente, foi essa torta integral de frango. É isso, temos pra comer. E aí bora comer essa tortinha, que eu tô morrendo de fome. Gostei, é bem levinha. Bora. Tem semente de chia, pra falar baixinho que o professor tá falando. Eu vou te contar, viu? Olha aqui, gente. Como que faz? Não faz, come. Olha isso, gente, brigadeiro de colher. E ela traz na maior cara de pau. Olha isso. Não dá pra fazer, gente. É gostoso. Dá pra fazer reeducação alimentar fazendo faculdade? Vou mandar receita pra vocês, tá? Mas pede que hoje é dia do lixo, tá tudo bem. Esse polvo aqui é cada dia. Aí é bolo. Aí tem dia do quê? Da torta. Tem dia da cocada. Não, mas eu vou me defender. Eu trago salada. A salada, ela traz salada. Gente, a salada dela com molhinho é a melhor salada da vida. Meu Deus do céu. Gente, cheguei em casa. Já tomei meu banho e agora são 11h30. Hoje eu saí mais cedo, então eu cheguei mais cedo em casa. E aquela torta, gente, como diz minhas amigas quando elas viram, isso aí não vai encher, não. Era uma delícia, mas o pedaço realmente não me encheu. Enganou a fome, tranquilo, consegui chegar em casa. E aí agora o que eu vou fazer? Vou comer umas três Magic Toast dessa aqui, que é bem levinha. Essa aqui é integral com requeijão light. Não temos creme de ricota, então cadê o requeijão? E eu ainda tenho o restinho do meu suco de manhã. Gente, esse suco rendeu. E aí eu vou tomar. Tenho aqui, ó, sopinhas da alho e sal, ó, congeladinha. Ah, está um calor que eu não quero nem saber de sopa, hein. Queria experimentar esse chá que eu comprei, que eu ainda não provei. Esse aqui é um chá pra você preparar e tomar gelado, tá vendo, ó? Mas olha, eu não vou fazer agora, porque se eu tomar chá essas horas antes de dormir, eu não durmo de tanto que eu faço xixi, então vou deixar pra tomar amanhã, ó. É só colocar um sachê em 300ml de água, em cinco minutos já está pronto. E você também pode tomar, ó, ele quente, mas ele é um chá gelado com preparo em água gelada. Olha que legal. Eu não consegui jantar. Tem dias que eu levo uma armita pra faculdade, mas não tinha comida suficiente pra levar. Então eu falei, bom, vou me arriscar na faculdade, às vezes acontece, foi a melhor opção que eu encontrei, de acordo com a minha rotina corrida. Então, assim, eu poderia comer qualquer outra coisa, mas eu tentei pegar o melhor das alternativas que eu tinha. Então reeducação é isso, é você fazer escolhas inteligentes, trocas inteligentes. Radicalizar não é reeducação. Bom, meus amores, então é isso. Terminamos esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina, né, de um dia na minha alimentação. Eu já fiz vídeo da minha semana toda, mas eu acho que assim, um dia eu consigo focar, explicar pra vocês mais coisas, porque eu sempre vejo que surgem muitas dúvidas nesse vídeo de alimentação. Sempre volto a explicar. Eu faço reeducação por saúde, porque eu gosto. Já vão fazer seis anos que eu levo essa rotina mais saudável por opção, com equilíbrio, sem neura, porque tudo que tem muita neura, a gente não vê a hora de voltar a fazer o que a gente fazia antes. Então a reeducação é algo que você tem que levar pra vida, e não só por um momento. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar muito, muito like, de se inscrever aqui embaixo no canal. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, é só comentar aqui embaixo, me fala que eu sempre trago pra vocês, pelo menos uma vez por mês aí, um pouco da minha rotina pra motivar vocês, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!